Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Uou, que boa! Ah, ah, ah! O K-Drop, skin caro é mais simples do que pensas. Master de Natal. Peguei meio. Nossa, gente! Caraca, tá bom! Mas é bom mesmo, gente. Estão certinho, galera. Toma, então. Ninguém viu esse skill. Nem eu. Mais dois meios. Tô doido, eu tô doido! Eu tô doido! Tô doido! Pode ver na live! Pode ver na live, meme! Aí o meme fica triste de parar, né? Tô horno! Tô horno! Nada afunda! Tô triste risco! Aí tem baixo! Guardou colete, galera! Guardou colete! Guardou colete e na próxima a gente faz um corte! Ai, nave! Nossa! Quase em si você perde colete! Safe! Dá pra gente forçar bastante! Não perde colete! Não, vai perder! Cai! É... Explosão também dá dano, né? Ou não? Eu acho que dá! Já tomou! 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 Incise! Incise! Você vai tomar! Perdemos! Primeiro! O meme! Eu tô comendo Chester! O que é? Chester? Chester? Cheio de Natal! Peguei meio! Ai! Quase! Eu pego o bichinho! Nave! Banga! Banga pra mim! Varanda! Passou já! Bomb! Só mirar que ele aparece! Mira meio pra mim, por favor! Que eu vou pegar o bomb! Mira meio! Vou pegar o bomb! Nossa! O bomb não apareceu ainda! Varanda! 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 Venci! Pode vir! Mas é bom mesmo! Nada B! Um B! Dois B! Quero! Não dá! Entra B! Ai! Quase! Eu pego ele! Boa! Pixelzinho roubado! Você tá meado galera! Tá meado! Seis aí! O que tem que fazer? Corre e explora! Ô desgraça! Head glitch! Dá kill no console! Dá rush! É isso mesmo! Não precisa! Não! Eles tão falando certinho! Eles tão certinho galera! Toma então! Ninguém viu esse aqui! Nem eu! Mais dois meios! Tô doido! Eu tô doido! Eu tô doido! Tô doido! Pode vir na live! Pode vir na live! Tô doido! Tô doido! Tô doido! Tô doido! Tô doido! Tô doido! Não passa a varanda ainda! Não passou a varanda? Não! Tem um esquina! Vou pegar ele! Desmocou! Desmocou! É! Pode passar a varanda agora galera! Como que tá aí na água? Olha só! Olha só! Hum! Tô doido! Ah! Entra no fundo! Essa é pro fundo! Não escutei nada! Virei passar de fundo! Peguei! Meio! Ah! Passou o bombe! Vou pegar só a saída dele do bombe! Direita do bombe é minha, tá? Direita do bombe! Tirei do plant! Tirei do plant! Tá na minha plant! Tá! Fiz ela! Ah não! Tá fundo ainda! Ele não abre mais! Abriu! Sidebob! Pulante! Pulante! Eu tô de super trunfo! Foda aqui que cê tem um delay né mano! Foda aqui que cê tem um delay né mano! Foda aqui que cê tem um delay né mano! Foda aqui que cê tem um delay! Não dá pra dar pre-fight ou strafe de bala com isso! Ota! Quatro balas?! Que isso? Acabou a sua bala! Caralho mano! É do principal, mas no reserva Isso é um absurdo Deu! Deu, Peppa Palma de aéreo O drop do meme É o drop do meme, é o nome É o drop do meme Vou botar, vou botar Sim, mano Mas se eu tô dando tab aqui Não tô gostando, galera Incise, então 7x5, mano Não tá certo, mano Vocês são melhores Ai, eu tô fazendo Mas eu caguei, velho Tem passando varanda Vamos ganhar a B, vamos ganhar a B, Kenzie Senão vai dar merda Tem, 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 tem Desceu baixo agora, escutei Ou eu tô bêbado Você quer uma boa? Nave vai fundo Deixa ser 4 Nave, fica na casinha escondido, tá? A gente vai marcar um pouquinho aqui Só segura Nave vai pegar o rush fundo já já Kenzie, me dá um pé aqui Atrás dessa caixa Aqui, ó Não, abre muito Aqui, ó Pode me dar um pé aqui, Incise Atrás dessa caixa aqui Atrás, de onde eu tô? Vem aqui Isso Fica de pé Calma, agacha de novo Aí Venha bem Meio tá recuado, na esquerda Tem nada aqui Passou mais pra direita, direita, direita Tem que pegar aí Tem uma esquerda também Tá É a boa, é a mesmo Vou bangar Vou pegar no meio pra tudo, pode vir Não perto da porta, os pá Muito perto Na porta Ai, nossa Pode vir, pode vir Passa aí, passa aí Vambora Abre dando Abre dando Um varanda costas Varanda é meu, coinciso Ai, tomou mel Eu tenho uma bala Eu tenho uma bala O que eu faço? No peito Sério Caralho, a smoke foi perfeita Eu tenho uma bala Marei Matei fundo Vai ser ofendidos, né? Sai meme, sai meme, sai meme Sai meme, sai meme Sai meme, o caralho Sai meme Bum 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 Pensa Bum 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 Vai Bum Bum Voltou, galera Voltou Já vai Ó, já vai ter um aqui É o tal do Neno, mano Certeza Tá aqui, ó Tá bastante aí, o Neno Ele não tem astúcia? Deu mesmo O Neno não veio, mano Perigo, mano Essa varanda mesmo Minha minha smoke a base Tá Boa tentativa Bangue tabelado varanda Toma Uma beça Tentei pra varanda Fica a varanda Nossa, me pegou no estrela É, fundo Tomou bastante tiro Só fica de mira que você mata Pode olhar baixo pra mim mesmo Ó galera, molotov é no pé Molotov no pé Pra tirar a visão do cara Fica por trás Tem um B Tem um B ainda Tá B, tá B, tá B Matou da B Tinha um B ainda Ah, matou já Bota aí pra C dela, patrão Vou contar meio Essa barba tá meio grisalha, hein, mano Tá Tem um pescando Tem um pescando Meio mais um Acertei, acertei varado mesmo Na direita, abre mata Abre mata Isso, garoto O que é, si? Manda Banda E o que é Abre mata Abre mata Abre mata Boa naaa F*** me Errei, dois na minha mira eu errei mano Eu vou dar repique, eu vou dar repique Eu adoro dar repique mano Mas eu adoro dar repique Vai ser veranda, viu Mano, o molotovip é da cor pra gente Smokei direita Banga Tá na smoke, na smoke, na smoke Boa nave Era só esse fundo, era só esse fundo 10 elevador, 10 elevador 10 elevador, mais um, mais um Mais um, mais um Uuuuh O Ó, eu já matei o O Peppa Vem, vem, vem Pescando no meio, cuidado Fundo, fundo, fundo Fundo e rampa, fundo e rampa Fundo e rampa Fundo e rampa Fundo e rampa Voltou Caralho Ah, metei bem Ai, puxou Oita Arro Puxa, tá arro Arro Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem como puxou no Coisa lá Vem como puxou velho Nossa Vinte e um 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 Vai passar um Tchau Legendas por TIAGO ANDERSON